Nesse domingo, a Ferroviária inicia a caminhada em mais um paulistão. Será a oitava participação consecutiva da Ferroviária na elite paulista. Nas últimas quatro edições, a locomotiva chegou até as quartas de final em duas vezes, 2019 e 2021. A estreia será em Diadema, às 11 horas, contra o Água Santa. Conversamos com o diretor de futebol do clube, Rodrigo Pocebon. O processo de montagem do elenco para o paulistão teve como primeiro passo a definição das características dos atletas por posição, para que essas características atendessem ao nosso modelo de jogo. Uma vez isso definido, a gente já vinha fazendo uma monitoria muito detalhada do mercado, para conseguir trazer atletas neste perfil. Outro ponto sempre importante, quando se vai fazer um processo de montagem para a competição, é entender como é essa competição, o formato. O paulistão tem um nível muito elevado, então a gente sempre precisa ficar atento a isso também. O goleiro Saulo retornou para o clube e disputará seu quarto paulistão consecutivo pela locomotiva. Primeiramente, é uma honra muito grande ter a oportunidade de estar disputando mais um campeonato paulista pela ferroviária. Sabemos da responsabilidade, sabemos que o campeonato é um campeonato difícil, onde todas as equipes investem bastante, mas as expectativas são as melhores possíveis. Nós acreditamos no nosso elenco, acreditamos nos trabalhos que a comissão técnica vem feito com nós, nas ideias do professor Vinícius Munhoz, então esperamos que a gente possa representar e honrar essa camisa da melhor maneira possível. O técnico Vinícius Munhoz está no comando da ferroviária desde maio de 2022. Esta é a segunda passagem dele pelo time Grenat. Em 2019, levou o time até as quartas de final do paulistão. O que a gente traz de experiência é poder ter vivido mais o futebol. Nesse meio tempo, eu também tive a oportunidade de estar em outro clube, seguir me desenvolvendo, me aperfeiçoando como treinador. E tenho buscado trazer um pouco dessa vivência, dessa experiência também agora. A gente vem também de um trabalho na Série D, onde a ferroviária acabou não atingindo aquilo que se esperava, mas muitas lições foram tiradas também desse momento e a gente espera também trazer essas lições e todo esse aprendizado para esse trabalho que nós vamos fazer no Campeonato Paulista também. Saulo é um dos remanescentes do time que chegou às quartas de final em 2021 e encara com seriedade esse paulistão. Temos que acreditar no nosso trabalho, porém não sabemos da dificuldade que é a competição. Então nós temos que primeiramente pensar em eliminar qualquer tipo de possibilidade de rebaixamento, que esse é o primeiro degrau que nós temos que atingir na competição. E como eu já disse no meu retorno, eu vim não pelo que o Saulo fez no passado, mas pelo que nós podemos fazer nesse próximo campeonato. Então a gente espera poder representar, fazer uma grande campanha e quem sabe conseguir alçar voos maiores. A ferroviária iniciou os treinamentos no dia 16 de novembro do ano passado. A equipe contou com a permanência e retorno de jogadores e também contratou 17 atletas, entre eles o zagueiro Ronaldo. O tempo de preparação vem sendo muito bom para poder conhecer os companheiros, para poder aprimorar a parte física, a parte técnica. A gente se conhecer cada dia para que no decorrer da competição a gente possa desempenhar o nosso melhor e a gente conseguir fazer um grande paulistão, que a gente conquiste nossos objetivos. A gente vem num período longo de preparação, onde a evolução esteve presente. Eu tenho visto os jogadores melhorando a cada semana. Esse é o saldo da nossa preparação. Mas agora nós temos que transferir isso em competitividade. A expectativa é de uma boa estreia diante do Água Santa. Entendo que a gente tem uma estreia muito difícil, muito dura diante do Água Santa, mas vejo a ferroviária preparada para a estreia. O jogo de estreia é um jogo sempre um pouco muito tenso, mas a equipe está bem preparada, manteve um ritmo bom de treinamento. Então a gente pode esperar muita luta, muita entrega, muita dedicação, que é isso que a gente vai pedir, muito comprometimento para que a gente possa buscar as vitórias e a gente consiga fazer um grande paulistão. E vamos para lá para tentar trazer o melhor resultado possível. Sabemos a dificuldade, sabemos a qualidade da equipe do Água Santa, não somente da equipe do Água Santa, mas de todas as equipes da competição. Mas porém, para nós seria importante já estrear com o pé direito e vamos lá em busca de uma vitória, respeitando a equipe adversária e sabendo que vai ser uma partida muito difícil.